E aí pessoal vou apresentar para vocês livro a loja de deus preço R$ 35 ganho R$ 16,79 por vida primeiro segundo os afiliais aqui ó pela hotmart vocês vão cadastrar na hotmart depois vocês vão afiliar esse livro vão ganhar R$ 16,79 por venda ou vão comprar por aqui R$ 35 aqui ó produto R$ 35 comissão R$ 16,79 aí como eu sou o produtor do produto eu vou estar recebendo R$ 18,21 e vocês R$ 16,79 R$ 35 aí eu fiz a base aqui R$ 16,79 vezes 12 que seria uma venda uma pessoa porque você fez uma venda por um mês e um em um em um ano vocês vão estar com R$ 201,48 aí você fez por em 30 dias R$ 15,370 você fez R$ 15,370 por 12 R$ 6.044,40 R$ 15,370 por venda tem que eu diga isso aqui também venda R$ 35,330 R$ 1.050 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 1555 que seu valor que eu posso ganhar em 30 vendas por dia 15 370 vezes 30 15.111 na faca via 15.101 vezes 12 181 mil 322 meu lucro 18 21 eu vou ganhar aqui ó a sobra né que eu sou produtor do produto eu tô oferecendo 16 79 aí sobra 18 21 de cada venda 18 21 vezes 30 546 e 30 546 e 30 vezes 12 6.55 60 18 21 vezes 12 28 21 18 52 21 18 52 vezes 30 6.55 60 6.560 vezes 12 78.667 20 a potencial a pessoa é um produto por dia eu oferecendo esse só comissão de 16 79 ainda só com ganhando esse valor até 78 mil 67 20 o produto abaixo de 35 reais e o dia feliz e boa boa vida